O irmão mais esperto 1, 2, 3, 4, 5 O que você tá fazendo aí, Claudinho? Eu tô contando quantas otadas eu já vi hoje E quantos você já contou? Com você, sim! Eu tenho... Palhaço! Ô Claudinho, eu sei que você tá querendo comprar o moleque do Ben 10 Mas tá precisando de dinheiro, né? Sim, mano! Eu tô precisando de 2 reais pra liberar Eu vou te ajudar, então Ó, se você limpar a casa inteirinha Eu te dou esses 2 reais que faltam Já é? 6 horas e meio depois Cheguei, meus amores Nossa, a casa tá limpa mesmo Do jeito que a gente combinou, hein, Palminho? Toma aqui os 52 reais que eu prometi Depois que você limpasse a casa Obrigado, mãe! Deu o maior trabalho Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!